Nossa, aposto que a galera vai gostar das novas encomendas que eu trouxe. Caraca, mas o que aconteceu aqui? Meu Deus. Ei, tem alguém aí? Alguém aí? Nossa, mas tá tudo destruído. Caraca, cara. O que aconteceu aqui? Nossa, realmente não tem ninguém. Alguém? Ei? Bom, e agora? Será que eu estou sozinho aqui? Deixa eu entrar nessas casas. Cara, não tem ninguém aqui mesmo. Será que morreram todos? Caraca. Ai, eu vou andar mais um pouco. Vamos lá. Nossa, caraca. Será que o rei tá vivo? Deixa eu ver. Ai, que fome. E o pior é que não sei o de papai tá. E ele disse pra mim não ir lá. Ai, o que eu faço agora? E tá tudo pegando fogo lá fora. Caraca, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Alguém? Oi. Oi. Ué, o que que aconteceu aqui? Por que você tá aqui sozinho? Quem é tu? Sai de perto de mim. Ah, eu só sou um camponês. Camponês? Sim. Como assim? Eu não sei quem é tu. Eu vim trazer frutas. E eu cheguei aqui e tava tudo destruído. O que que aconteceu? Eu não sei também. O papai disse pra mim ficar aqui quieto sozinho e esperar que tudo acabasse. E quando eu vi, tava tudo sendo destruído. E eu não sei mais o que fazer. Eu tô com fome. Muita fome. Cara, tá. Eu tenho umas comidas aqui pra você, ó. Toma. Obrigado, camponês. Enfim. Vem comigo, então. Eu vou te levar pra um lugar onde tem pessoas que possam cuidar de você. Como assim? Como assim tu vai me levar? Mas o papai, cadê o papai? Eu não sei onde ele está. Nesse momento eu só tenho que cuidar da sua saúde. Ah, não. Te proteger. Tá bom. Vem, vem comigo. Ah. Tá, só deixa eu pegar o presente que o papai me deu. Aqui. Vem logo. Tá, tá bom. Calma. Eu tô com medo. Eu não sei. Vem, vem. Desce cuidado. O que que tá acontecendo? Tá tudo destruído. Eu sei. Cuidado, cuidado pra não cair. Vem, 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 vem. Tá bom. Vai, vai na frente. Caraca. Cuidado. Aí. Tu almoçou alguém aqui? Não achei ninguém. O único era você. Sério? Sim. Meu Deus. Eu não quero sair daqui. Aqui é minha casa. Não, vamos. Tem pessoas que possam cuidar de ti. Eu sou o futuro rei daqui. Eu não posso sair e abrir mão do meu reino. Mas você tem que vir comigo. Não posso. Tem que vir. Vamos logo. Ah, tá bom. Vamos. Vem. Ah, não. Pera, deixa eu pegar o capacete do papai. Eu vou levar o capacete comigo. Para de enrolar. Vamos logo. Pode chegar alguém aqui e destruir de novo. Vem logo. Realmente não viu o papai? Não vi. Não vi, seu pai. Vamos logo. Tá bom. Mas para onde a gente vai? Tu não fala nada. Tu é muito estranho. Eu nem sei se isso deve cuidar de ti. Eu vou te levar para uma vila. Onde tem pessoas que possam cuidar de ti. Tá bom. Vamos nessa. Vamos. Tchau. 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 Vem lá. Vem lá para trás. Tá bom. A não. A última vez que estou vendo isso tudo. Está tudo destruído. Vamos embora. Chegando. A partir daqui é a saída. Sim. Adeus papai. Adeus mamãe. Adeus todas que cuidaram de mim. Vamos, moço Mas qual o seu nome? Eu ainda não descobri o seu nome Meu nome é Bruno Tá Vamos, pode me levar Vamos